Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Não vai faltar amor Esperar na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Não vai faltar amor Esperar na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Não vai faltar amor Esperar na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Não vai faltar amor Esperar na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você